Bom dia, Carlos. Bom dia, webespectadores do Jornal de Tujba. Isso mesmo, Carlos. O CRAS está divulgando as visitas, o CRAS Volante. E amanhã, quarta-feira, dia 24, o CRAS Volante estará no bairro São Pedro. Na quinta-feira, dia 25, o CRAS Volante estará no bairro Berta. E no dia 29, segunda-feira, vai ser a vez do bairro Anhumas receber a equipe do CRAS Volante. Voltamos ao estúdio, Carlos. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa em um só lugar. Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura, posto, mola, mangueiras, hidráulicas, alinhamento e balanceamento para caminhões a laser, desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral, serviço de scanner e guincho 24 horas, Avenida Poços de Caldas, número 80, telefone 3623-1400. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho. Além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-service sem balança, prato feito e marketing dex em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado, a partir das dez e meia, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 98847-7362. Rua Major Belo Lisboa, 121, no centro de Itajubá.